Música Olá pessoal, tudo bem? Oi galerinha, tudo bem? Hoje estou eu e o meu filhão Augusto A Aninha está filmando E hoje nós vamos fazer Três atividades Eu não me lembro se são três ou quatro atividades Mas três jogos para crianças como Augusto E para pais e filhos também de repente Brincarem em conjunto, tá bom? Então nós vamos fazer três atividades Que vão desenvolver coordenação Vão desenvolver raciocínio E vão desenvolver lateralidade, tá bom? Vamos lá Augusto? Topa? Sim! Então vamos lá Vamos para o primeiro dos jogos Vem cá, se aproxima a linha Nosso primeiro jogo a gente tem aqui na nossa mão Para vocês entenderem É um palito com durex Fita durex Metade de um rolo de papel higiênico E a gente fez Vamos afastar um pouquinho A gente fez aqui Alguns caminhos, tá? Que levam essas tampinhas coloridas Que nós temos Aos seus respectivos destinos Então o Augusto vai levar essas tampinhas Vamos lá Augusto, é contigo Muito bem Muito bem Muito bem Vocês entenderam a lógica? O Augusto usou então Esse dispositivo, né? Para segurar e fazer a coordenação Não botar a mão direto na tampinha Ou seja, ele tem que ainda controlar Usando só a mão no palito E ele tem que seguir pelas linhas pontilhadas Fazendo os trajetos que são solicitados pelas linhas As voltas todas E colocar a tampinha na cor certa Se você não tiver tampinhas coloridas Como nós temos aqui Você pode pegar e pintar essas tampinhas Ou colocar um pedaço de EVA Se você tiver EVA colorido O importante é você ter várias cores E em cada tampinha Você pode colocá-la ao contrário Você colocar, por exemplo, um pedaço de EVA aqui dentro Se você tem as tampinhas só de água mineral, por exemplo, azul Você põe aqui um EVA colorido aqui dentro, tá bom? E agora nós vamos trabalhar exercícios Que desenvolvem a lateralidade Então a lateralidade é uma predisposição Dos hemisférios cerebrais Por um lado do corpo Em três níveis, né? Mão, olhos e pés Você pode também ter uma lateralidade cruzada Por exemplo, escrever com a mão direita E chutar com o pé esquerdo Então nós vamos trabalhar esse exercício Com esses jogos que nós temos aqui Então eu vou chamar o Augusto aqui de novo Ele vai pegar aqui duas tampinhas E vai fazer devagar, tá Augusto? Bota o dedinho e vamos ver Ele vai fazer esse primeiro exercício Vai lá, Augusto Ele tem que conseguir levar as tampinhas Até os pontos Com várias possibilidades e desenhos Às vezes pode trancar a tampinha Volta agora, faz o caminho de volta Isso! E agora a gente vai fazer o terceiro Deixa eu botar mais pra cima Fica mais fácil de filmar Então vai lá, Augusto Vai fazer o nosso terceiro Exercício aqui Pra trabalhar com os pequenos Um exercício Volta agora Pega lá na pontinha e volta De lateralidade também Para os hemisférios Direito e esquerdo Não tem problema Ó, viram? Tem toda uma coordenação Beleza? Então isso aqui é bem simples Você pode fazer vários caminhos O importante é que Numa folha você desenha De cada lado da folha O mesmo trajeto que ele vai fazer Com a mão esquerda e com a mão direita Beleza? E agora pessoal Nós vamos pro nosso terceiro jogo Tá bom? Esse jogo aqui se chama Xíssima Ok? Muito simples Uma folha de papel Você pega uma régua Você traça Uma, duas, três, quatro retas No meu caso aqui Essas retas tem 15 centímetros Você pega a tampinha de garrafa Pra fazer aqui o espaço Onde vão ser colocadas as peças Esse é um jogo De raciocínio e estratégia Em que você tem que fazer Antes que o seu adversário do jogo Uma reta Usando aqui Esse espaço do meio Então vai ganhar Quem fizer primeiro Por exemplo Essa situação aqui Ou Essa situação assim O primeiro que fizer uma reta Ganha o jogo As regras são muito Fáceis Você só pode manter a peça no meio Por três rodadas E quando por três rodadas também Você tiver Jogadas repetidas O jogo é considerado empatado também Ok? Apesar de não ter traços Na lateral Você pode movimentar a sua peça Para o espaço livre Na sua lateral Certo? Então vamos lá Nós vamos demonstrar aqui Rapidamente Ó Vou botar ela no meio E vou colocar aqui um papel Só pra saber Que ela está uma rodada Já ali no meio Eu vou manter ela ali no meio E eu tenho ela Duas rodadas no meio Eu vou manter no meio E tá três Agora eu sou obrigado Na próxima A tirar E aí eu vou colocar pra cá E Ah O preto ganhou No caso aqui As tampinhas pretas ganharam É bem simples É um jogo rápido Você pode fazer ele com calma E com muita estratégia E raciocínio E você fazer uma brincadeira legal em casa Então bem simples também Uma folha de papel Canetinha E três tampinhas Beleza pessoal? Então esperamos ter demonstrado pra vocês Esses três jogos O jogo Deixa eu pegar aqui ó O jogo que trabalha É Essas atividades de lateralidade Em que você desenha É Do lado direito e esquerdo Percursos E a criança então Como o Augusto demonstrou Com tampinhas Faz o caminho Pode ser com o próprio dedo É legal pra tampinha Porque você tem um objeto A conduzir com a ponta do dedo O jogo também Que você leva As tampinhas Através do Tracejado Que você construir Utilizando um Um objeto Que vai transportar As tampinhas E por fim O nosso X-Cima Espero que tenham gostado Vem cá Augusto Vamos lá Gostou do jogo Augusto? Sim! Tchau! Tchau! Manda Tchau Aninha Tchau Aninha Tchau Aninha Tchau Galerinha Tchau Galerinha Tchau Aninha